Márcio José e Grace Candice Viestes aqui para unir-vos em matrimônio Que é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Quero que você sente o meu amor Te amo demais O coração está explodindo aqui Só de emoção Beijão então, te amo Eu não vejo a hora que ele está na igreja E a festa começa O que eu tenho para te dizer é que eu realmente amo E essa decisão que nós temos na nossa vida foi maravilhosa Te amo, quero ficar contigo o resto da minha vida Bem-vindo Eu não vejo a hora que ele está na igreja E você não vejo a hora que ele está na igreja Eu nunca tivemos isso aqui Eu nunca tivemos isso aqui Mas eu stoquei que é verdade E eu vou pra você Hey, baby With my body and soul I want you more than you'll ever know So we'll just let it go Don't be afraid to lose control No Yes, I know it's on your mind When you say, stay with me tonight Gracie, recebe essa aliança Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Marcio, recebe essa aliança Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Saúde e felicidade pra todos nós Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Now I've had the time of my life No, I never felt this way before Never felt this way Yes, I swear It's the truth And I hope it'll begin I've had the time of my life I know I've never felt this way before I've had the time of my life I've had the time of my life Just a chance to have we on my life No, I never felt this way before Now I just felt this way before I've had the time of my life I know I've had the time of my life